Calma, meu Deus, cadê? Boa noite a todos. Estamos começando a transmissão do lançamento do livro da Comprêa Rosana Bondi. Meu nome é Victor Beliz, eu sou diretor sou diretor-geral, na verdade, da editora Aimberê, de jornais, livros e revistas e do jornal Nova Democracia, que é uma publicação dessa editora. Nós temos muita honra em estar lançando o livro da companheira, a saga de Aleixo Garcia e o jornal, ao longo dos seus 19 anos de existência, teve a oportunidade e a honra, o prazer, na nossa labuta encontrar a companheira Rosana, que tem contribuído conosco ao longo desse tempo, desses anos. Então, nós temos aqui como convidados primeiro, né, claro, a companheira Rosana, que, além de autora da obra, é jornalista e pesquisadora. Temos a presença do Leonardo Ueratupá, que é professor de liderança Guarani, de Santa Catarina, e também o pesquisador e jornalista do canal Buenas Ideias, Eduardo Bueno. E vamos estar aqui conversando um pouco sobre a obra e também vamos abrir a oportunidade durante Durante a live, nós vamos estar recebendo perguntas, né, dos telespectadores aqui e, ao final, serão respondidas. As perguntas podem ser direcionadas para todos os convidados e aí haverá uma seleção aqui e eles vão respondê-las, né. Então, a gente quer também explicar um pouco sobre como adquirir o livro, né, o livro, ele é no formato EPUB, né, então, ele é um livro digital, não tem a versão física, né, aqui é o lançamento da versão digital e, pela loja do jornal Nova Democracia, cujo link nós vamos colocar aqui nos comentários, pode ser adquirido. Então, você entra no site da loja do jornal, tem uma janela que é EPUBs e lá está disponibilizado, desde agora, o livro que está sendo lançado aqui. Então, vocês, ao clicar em comprar, serão direcionados ao site da Amazon e, fazendo uma conta rapidamente, ele pode ser adquirido de forma imediata. Bom, dito isso, acho que todos estamos ansiosos para ouvir o que os nossos convidados têm a dizer. Então, nós vamos começar com a apresentação da companheira Rosana e, logo em seguida, passar hoje mais convidados. Bom, então, boa noite para todo mundo. Aqui está um calor terrível, estou toda... toda torta aqui. Bom, eu estou muito feliz como mãe desse filhote, né? É digital, mas é filhote também. Embora não seja físico, mãe é mãe, mãe é puxa-saco. Então, eu estou muito orgulhosa dele, apesar de que tem uns errinhos, viu, editora Emberê? Tem errinho. E eu primeiro, para não esquecer, um dos errinhos é o seguinte. Eu pedi, para incluírem, quando fala sobre a... o começo da viagem do Cabeça de Baca, que teve um amigo de Jaraguá do Sul, um grande pesquisador, chamado Fábio Kravuski Nunes. Ele me passou uma dica muito legal, porque ele é pesquisador de fontes primárias, e eu pedi para colocar no livro, e acabou não saindo. Então, Fábio, receba minhas desculpas, tá? Não está lá no livro que foi você que me passou aquelas indicações de texto primário sobre a entrada do Aleixo Garcia pelo rio Itapucu, tá bom? Minhas desculpas. Bom, a história de Aleixo Garcia, ela é realmente fascinante. uma coisa que pega... é uma história que as pessoas geralmente acham que é mentira. Desse mundo das fake news, até parece mesmo, mas é uma fake news de 500 anos e que, na verdade, a passagem do tempo só tem vindo confirmar e não desmentir. Na verdade, quando eu fiz o livro, a primeira vez que eu falei desse personagem, Aleixo Garcia, todo mundo achou que era mentira minha. Inclusive, eu recebi recadinhos. Rosana Bond, você é uma jornalista tão considerada, não entra nessa fria, esse tal de Aleixo Garcia não existiu, nós não temos informação sobre ele. Aí eu disse, gente, eu vou soltar um livro com as fontes de 1500. ponte de 1500? Mas aonde? Falei, Espanha. Aleixo Garcia não está em arquivos portugueses, está no arquivo de Espanha. Será? Falei, será? E aí foi que começou a novela. Que começou como se fosse mentira, imagina, esse cara não existiu e tal. Mas, na verdade, parece mesmo, parece uma coisa inventada. porque ele é um náufrago, né? Ele estava viajando junto com uma expedição espanhola do Solis, que era um beberrão. O Solis teve problemas. Ele, na verdade, a missão era a tentativa de encontrar uma passagem no sul da América, do continente recém descoberto, uma passagem para o outro mar, para as Índias, enfim. E mandaram o Solis com três embarcações e numa delas estava um sujeito, um marinheiro sem pedigree nenhum, que ele estava navegando pela Espanha, mas tudo indica que ele era português, então não era Alejo Garcia, era Aleixo Garcia mesmo. E aí eles vieram para procurar esse tal, desse fim do continente, foram ao sul, foram indo, foram fono, foram fono, até que houve um churrasco do Solis por alguns índios lá no Uruguai e aí eles saíram corridos, fugidos, para fugir para a Espanha. E quando essas três embarcações passaram aqui pelo litoral catarinense, provavelmente um danado do vento sul desmontou as coisas, ou seja, dois navios passaram e um deles não conseguiu e naufragou. Então, nessa embarcação que naufragou estava um cara, estava justamente este, Aleixo Garcia, que foi recolhido pelos guaranis, aqui do Morro dos Cavalos, do Maceambu, na verdade. Foram recolhidos, né, Aleixo Garcia e mais alguns que naufragaram. O Verá me contou, o Leonardo, que, na verdade, quando os guaranis viram eles desmaiados na beira do mar, a ideia não era mexer neles, não era salvar, não era mexer. Aí voltaram para a aldeia e o pajé e o cacique disseram, não, é bom vocês irem lá e salvar eles que estão lá quase mortos. E aí voltaram lá na beira do mar e salvaram eles, entre eles o Aleixo Garcia. Aí esses naufragos ficaram morando com os guaranis, um pouco dentro da ilha, um pouco ali no continente, no Maceambu, dos cavalos, aquela região ali. e o Aleixo Garcia, pelo jeito, era um cara simpático e se enturmou com os guaranis. Casou-se com uma com uma mulher guarani, uma índia guarani, aprendeu a falar em língua, né, e ficou ali morando com eles. E os danos foram passando, tal, e ele num lugar muito feio, muito horrível, queria ir embora, de volta para a Europa. Enfim, ele estava no paraíso, né? E, um belo dia, os amigos guaranis chegaram para ele, parece que depois de seis ou sete anos de convivência, chegaram para ele e mostraram umas peças, umas peças pequenas, feitas de ouro e de prata. Mostraram para Alêxio Garcia. Daí, os olhos dele festõem. E aí, eles disseram, isso aí nós trouxemos lá de um lugar muito longe que nós, volta e meia, vamos lá. é um lugar frio, muito longe, é lá onde o sol morre, tem umas montanhas muito altas, faz muito frio, os nossos parentes de lá vestem roupa e eles têm essas coisas que brilham aqui. Aí, e mostraram para ele e perguntaram se ele queria ir lá, que eles tinham um caminho que eles iam de vez em quando por esse caminho e iam lá visitar essas aldeias que esses parentes deles lá, daquele lado, eram umas aldeias grandes, feitas de pedra, muito frio e tal, e perguntaram se ele queria ir. Ele disse que sim, mas é o seguinte, ele foi, segundo o Veratupá, não me deixa mentir, ele foi preparado para ir, mas não como líder dessa caminhada. Na verdade, era o Guatá Guarani, que eles já estavam acostumados a ir aos Andes muitas vezes, então eles convidaram o Aleixo para ir junto, mas não como líder de caminhada, como participante e tal, aí, segundo o Veratupá, eles fizeram o ritual do caminhante, que botaram um tembetá no queixo do Aleixo Garcia, botaram um negócio com cipó aqui para prender o cabelo dele, não deram com o carna, não, foi um cipózinho. e quando ele disse que sim, que ele aceitava ir e tal, aí os Guarani ficaram muito felizes com ele e tal. Dizem, inclusive, que ao aceitar esta caminhada junto com os Guarani, ele teria subido um degrau na consideração deles, porque o Guarani é um povo caminhante que sacraliza as caminhadas. E quando o Aleixo Garcia topou, ele já passou para um outro nível, né, de guia de caminhada, quase isso, mas não era guia, na verdade, ele era um participante. E aí foi que começou a aventura. Dizem que foi, que eles iram dar ou 1.522, 1.523 ou 1.524, não se tem certeza ainda. Eu vou fazer uma campanha aqui na Câmara de Vereadoras de Florianópolis, no ano que vem, em 1.523, sobre os 500 anos da partida de Aleixo Garcia. Porque Florianópolis é uma vergonha, não tem nada que lembre de Aleixo Garcia. Aleixo Garcia é nome de avenida, de praça, de coisa, na América Latina toda. São Paulo tem rua Aleixo Garcia e aqui em Floripa, onde ele morou, não tem nada. Então, eu vou conversar sério com os vereadores o ano que vem, nos 500 anos. na verdade, ninguém daqui sabia nada da história deste homem. E aí, bom, ele vai, faz a viagem, né, e chega lá, faz a viagem de cerca de 3 mil quilômetros, mais ou menos, por um caminho que os guaranismos foram na frente mostrando, um caminho que depois a gente ficou sabendo que era chamado de caminho de Peabiru, né, ou Tapipucu, como os guaranis diziam, que era caminho longo, né, que é o rio Itapocu, na verdade, era o Tapipucu, que era o caminho longo, né, o caminho comprido. então foram pelo Tapipucu, entrando pelo rio Itapocu, e andaram só nos 3 mil quilômetros, mais ou menos, e chegaram lá no Alto Peru, depois Bolívia, chegaram lá perto de Presto ou Tarabuco, mais ou menos, aquela região, e conseguiram chegar, portanto, nas primeiras povoações incaicas da Bolívia, seis ou sete anos antes da descoberta oficial do Império Inca, que foi pelos espanhóis Pizarro e Almagro, né, que é o que conta a história oficial. Mas Aleixo Garcia e os levados pelos guaranis chegou lá seis ou sete anos antes. Então, ele sim foi o verdadeiro descobridor, digamos, dos incas. E eu queria dizer uma coisinha, que já me perguntaram algumas vezes. Então, esse cara foi um canalha. Ele foi lá abrir o caminho para os brancos chegarem e destruírem o Império Inca. a visão indígena não é essa. O Aleixo Garcia foi considerado pelos guaranis como quase um semiparente. Não foi considerado um conquistador. Então, ele não fez a conquista armada, ele não abriu as portas para... Porque, afinal, a conquista armada, cruel, sanguinária, ela foi feita pelo lado do Pacífico, pelo lado da oficial espanhol, que aí foi pesada. O Aleixo Garcia não foi desse jeito. Inclusive, os guaranis ficaram amigos deles e dizem que ele era tido assim como o Mairatá, né? Ou seja, um semideus, ou quase isso, esse semideus é demais, mas uma figura importante que fazia o Guatá, o Mairatá, né? Essa foi mais ou menos a história dele. Ele chegar lá seis ou sete anos antes, né? Dos espanhóis oficiais enviados pela coroa espanhola, né? Então, foi mais ou menos isso o negócio. Conseguiu fazer o contato, o primeiro contato. Dizem que foi um contato violento também, porque parece que as tropas guaranis com o Aleixo teriam invadido uma fortaleza incaica chamada Cuscutoro ou Cuscutuio e que ali houve batalha, houve guerra e esse metal que o Aleixo Garcia trouxe, que ele mandou para a ilha, esses 40 e poucos quilos de prata e de ouro, que não teria sido presenteado, que teria sido saqueado mesmo. Na verdade, as relações entre os guaranis e os incas eram meio assim de tapas e beijos mesmo. Havia momentos que essas duas civilizações se cruzavam lá nos Andes e combatiam. E havia momentos que não, que eles faziam trocas de saberes, troca de semente, teve milho inca que foi entregue para o guarani plantar para cá. O Verami disse que os guaranis guardaram uma série de milhos, milho roxo, milho azul, milho preto, que foi recebido dos incas e os guaranis trouxeram para cá. Então, nesses encontros houve de tudo um pouco, houve tapa e houve beijo. trocaram palavras, há palavras do idioma incaico que foi assumida pelo guarani, houve hábitos incaicos que foram assumidos pelo guarani, mas também houve esses combates, às vezes, de momento, conforme for a coisa, chegava lá e lutava ou trocar ou fazia festinhas. Enfim, eu acho que é isso, eu já falei muito. Bom, vamos passar a palavra para o Leonardo e, em seguida, o Eduardo. Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui hoje, conversando e ouvindo também que esse ano foi fácil de a gente viver isolado. Aconteceram muitas coisas, mas estamos aqui, guerreiro e guerreiras. Bom, a história guarani é muito vasta, assim, e muita influência também, principalmente quando se fala, se trata da história brasileira. O tupi, o tronco tupi, quer dizer, a língua é tupi e o guarani faz parte dessa família do tronco linguístico tupi. E aí, o tupi é conhecido, bem conhecido, muita história. tanto é que aqui no Brasil dá pra sentir bem, assim, que toda região, cidade, rio, toda maioria está na língua tupi. Então, isso é uma influência muito grande. E mais, é como a Rosana disse, assim, a história, não só aleixo, mas o próprio guaraní também é esquecido. Não tem estátua, não tem cidade que reconheça essa história guaraní. Então, isso é triste aqui no Brasil. Mas, a gente tem história, assim, memórias, assim, guardadas, assim, dos nossos ancestrais, dos nossos avós, que é passada de geração a geração. Inclusive, essa história, né, de caminhada, o guaraní tem bastante, e muito, muita história mesmo. com a relação a essa história dos incas, encontros com os guaraní, isso, claro que os mais velhos sempre contaram essa história, mas, na história bem antiga dos nossos avós, eles chamaram esse povo de semideus, né, o povo que tinha casa de pedra, né, que também manipulava esses metais, né, então, por isso que o guaraní, né, nós, na cultura dos guaraní, a gente não mexe com coisas metais, né, inclusive, o nosso, o nosso jeito, o nosso costume, o costume dos guaraní é sempre manter, sempre respeitar, então, por isso que toda a natureza, a água, a montanha, pedra, tudo isso, mar, a gente só venera, a gente não destrói, a gente só venera, porque a gente sabe que ela foi criada, né, por seres mais avançados do que nós, né, então, por isso os guaraní têm esse respeito muito grande, e na história também antiga fala que os guaraní sempre tiveram contato, né, assim, com como a Rosana disse já, né, assim, que houve troca de sementes, né, houve também caminhada, né, para ir conhecer esse semideus, né, que os guaraní não conheciam, e aí contava a história, né, como que era lá, então, o pessoal ia lá e voltava e contava a história, né, e depois, depois de alguns tempos, é, outro grupo ia lá, fazia essa visita, e para também, é, tipo, não só ouvir a história, mas conhecer, então, por isso que tinha essa, esse caminho, né, tapé, tapé-pucu, é, ou tapé-aviru, quer dizer, tapé, é esse caminho que, é, era, é, bastante utilizado, né, assim, então, é tipo um caminho que era de todos, né, um caminho geral, é como se fosse hoje BR-101, tipo assim, ou BR-116, né, que é mais conhecido, então, era, esse tapé-pucu, então, era usado não só pelos guaranis, mas pelos outros povos também, então, por isso, essa caminhada, às vezes, se tornava perigosa, porque, já que, às vezes, os guaranis, o grupo dos guaranis, caminhante, se encontrava com outro grupo, e, às vezes, não era amigável, ou, às vezes, também, eles se desviavam e não se encontravam, mas, às vezes, acontecia. Então, essas histórias, é, sempre foi contada, né, pelos nossos avós, e aqui, hoje, né, assim, trazendo essas, essas histórias, né, que foram escritas, né, pelos viajantes, historiadores, né, então, com isso, a gente, dá para ver que bate, né, com a história dos mais velhos, dos guaranis, e também com, onde, é, conta, essas histórias pelos viajantes, né, então, quando os meus avós contavam isso, eu imaginava diferente também, mas, depois que eu li essas histórias, também, eu fui comparando, fui vendo, né, que as histórias batiam, por exemplo, é, essa história de milho, de, é, coisas, é, metais, então, é, é, claro que, esse povo, né, incas que usavam, é, que manipulavam, então, é, e também, variedade de milhos, também, eles tinham bastante, né, e, eu acho que isso também foi uma, é, uma grande influência, também, dos guaranis, com próprios, incas, né, e, eu vejo também que, que, a história, né, que é da memória dos mais velhos, claro que não tem data, né, não tem, é nome, né, mas, quando a gente pesquisa mesmo, a gente aproxima, a gente vê que, tem a ver, com essas histórias, então, é isso que eu vejo, assim, hoje, é, muitas histórias, assim, a gente desvenda, assim, é, 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 então, com isso, até nós mesmos, nós guaraninhos, eu mesmo, estou descobrindo muitas coisas sobre os, os meus antepassados, os meus avós, contavam as histórias, então, tudo isso, hoje, eu vejo que, realmente, aconteceu, as coisas aconteceram, e também, que, não só, não só a memória dos guaranis, mas tem também, essa, é escrita, né, pelos viajantes, que é importante também, é, ver, pesquisar, isso é, é, é importante, bom, acho que já falei muito, hein, eu, eu acho que já, passei do limite aqui, mas, qualquer coisa, estou aqui à disposição, para responder as perguntas, né, depois, tá legal, agora, a gente vai passar para o, pesquisador e jornalista, Eduardo, Beninho. É um grande prazer estar aqui, inacreditavelmente, a Rosane e eu, ainda não nos encontramos, pessoalmente, na verdade, é o nosso primeiro encontro, virtual, também, né, o Leonardo Verá, Tupan, há anos, eu ouço falar, também não conheço, pessoalmente, gostaria muito, de conhecer, eu acho que, essa pode ser, uma oportunidade, bem legal, para a gente estreitar, esses laços, até porque, estamos todos unidos, no fascínio, por esse capítulo, tão incrível, da história brasileira, e que é tão transformadora, é tão envolvente, qualquer um, que fica sabendo, dessa história, se apaixona, se envolve com ela, e ela tem, tantos níveis, ela tem, tantos nuances, que, ela desperta, uma paixão, que pode ser, totalmente, transcendente, porque, nós, brasileiros, infelizmente, sabemos, muito pouco, da nossa história, e tem aquela velha frase, eu repito sempre, lá no canal Buenas Ideias, que eu apresento, no YouTube, povo que não conhece, essa história, está condenado, a repeti-la, e nós, estamos aqui, num looping, de 500 anos, de desacertos, de desencontros, de construção, e de desconstrução, do Brasil, e isso se dá, porque, os europeus, os brancos, que conquistaram, esse território, a sangue, e a fogo, são, como chamou, o Sérgio Buarque de Holanda, desterrados, em sua própria terra, porque, praticamente, é bom a gente lembrar, que muitos, desses conquistadores, foram expulsos, ou empurrados, lá de Portugal, da Espanha, vieram para cá, tipo, o próprio Aleixo Garcia, que se provavelmente, tivesse tido, uma chance, no seu próprio país, não teria, se lançado, nessa aventura, que era tão difícil, e tão terrível, embora, claro, sempre tenha havido aventureiros, talvez ele tenha vindo, pelo próprio amor à aventura, mas a maior parte desses marinheiros, marujos, vinham, em função, de terem pouco dinheiro, de terem pouca chance, e vinham com uma sede de conquista, também tem isso, e esses caras chegam nesse mundo, e esse choque que se dá entre brancos e indígenas, vai resultar num genocídio trágico, embora, graças a Deus, felizmente, os guaranis estejam aí, o sangue tupi esteja aí, os potiguar estão lá, no Rio Grande do Norte, os chavantes estão no Mato Grosso, os Yanomami estão lá, todos, inclusive, povos que, nesse momento triste e nefasto da história do Brasil, com um desgoverno, com um presidente que não merece nem ser citado, que é um capítulo que vai ser esquecido, esquecido não pode ser, porque a gente não deve esquecer a história, mas que vai ser vilipendiado na história do Brasil, esses povos indígenas estão aí. E quando a gente mergulha nas origens do Brasil, apesar do viés trágico que teve essa conquista, ela tem também um viés épico e aventuresco, e nenhum momento da história do Brasil é tão épico e tão aventuresco quanto a saga de Aleixo Garcia, da qual a Bond, Rosana Bond, me lembra, como é que é o nome dela? O nome é Bond, Rosana Bond, como Bond, James Bond, Rosana é uma das pioneiras nessa história, talvez o pioneiro inicial seja o Sérgio Buarque de Holanda, que naquele livro, Visão do Paraíso, recria essa história do Aleixo Garcia maravilhosamente bem, e essa é uma história que envolve e apaixona todo mundo, mas ela nos apresenta uma chance de redenção, porque ela, na verdade, embora seja uma história de uma aventura de um branco, ela é uma história guarani, ela é uma história indígena, ela é uma história dos povos originários, ela é uma história do povo do Verá, Tupã, do Leonardo, quem sabe, quem conhece essa história, quem fez esse caminho, é o povo guarani. Então, essa história nos apresenta uma possibilidade de redescoberta, de releitura da história do Brasil. E é óbvio que os brancos estão aqui, e aqui ficarão, não adianta a gente querer voltar atrás, na verdade, o que nos resta fazer é tentar uma interação que poderia ter sido aplicada já há muito tempo, porque, como a Rosana falou, e como o Verá falou, de início, esses brancos foram recebidos como caraíbas, também, como esse outro nome que vocês usaram, como semideuses. Os indígenas olharam para eles com espanto, porque eles dominavam ferro e fogo, eles tinham uma tecnologia muito mais avançada, e eles foram generosamente recebidos pelos indígenas, especialmente no Brasil, e muitos deles os trataram de volta, também condescendentemente, claro, quando estavam inferiorizados, porque o Aleixo Garcia, o Henrique Montes, o Francisco Pacheco, você sabe o nome de vários desses náufagos, estavam numa situação inferiorizada, foi para eles também mais conveniente tratar os indígenas bem. Mas depois houve realmente essa integração, e aí eles partem nessa jornada mágica, e a gente quando para para pensar nessa caminhada sagrada, a gente tem que lembrar que a humanidade se fez caminhando, o Homo sapiens sapiens surgiu na África, e depois da África, e era negro, provavelmente, ou mais próximo do negro, e inicia uma marcha épica pelo planeta, épica e trágica, porque os humanos sempre também saíram conquistando, matando, destruindo, desmatando, incendiando, caçando animais e tal. Um dos povos que menos fez isso foi aquele povo que a pé chegou no que hoje a gente chama América. Ao redor de 10, 12 mil anos atrás, entraram lá pelo estreito de Béren, caminhando pela Sibéria, embora não tenha sido essa, hoje se sabe, a única rota e a única forma de ocupação do Novo Mundo, mas foi a principal, e foi numa jornada a pé. Então, o que hoje a gente chama da América, do Alasca à Patagônia, era repleto de trilhas, trilhas que se supõem, originalmente, tenham sido percorridas pela megafauna, ou mesmo pela fauna, renas e mamutes, e outros animais, que esses povos, que hoje a gente chama de povos originários, caçavam. Esses animais fizeram essas trilhas, os humanos as aprimoraram, e o corpo do Novo Mundo era repleto de trilhas, porque ele tinha sido todo ocupado por povos indígenas, por povos originários, que o fizeram caminhando. Então, os humanos foram feitos pelo ato de caminhar. Caminhar sempre foi libertário, sempre foi transformador, e por isso essas trilhas eram sagradas, e eram percorridas o tempo inteiro. Os Guarani, esse exemplo maravilhoso que o Verá usou, o Peabiru, ele era tão frequentado que ele era a BR-101 ou a 116, só que muito melhor, e não tinha pedágio, e não tinha acidente, embora tivesse, como ele mesmo citou, alguns confrontos, algumas guerras, né? Porque os humanos não são e jamais serão perfeitos, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um olhar mais gentil e mais generoso com os indígenas, como eu tenho, a gente, ao mesmo tempo, não pode ficar achando que eles são o bom selvagem, porque você achar que o indígena é o bom selvagem, que ele é perfeito, maravilhoso, é mais uma forma de desumanizá-los, porque os indígenas são humanos, e por serem humanos, entre os indígenas também tem um monte de gente escrota e gente mau caráter, porque, infelizmente, entre os humanos tem um monte de gente escrota e mau caráter. Então, os indígenas também não são perfeitos, mas estão em um contato muito maior com a natureza do que nós, povos transplantados, homens brancos que chegamos aqui. Então, quando a gente conta a história do Brasil, primeiro, o próprio brasileiro não sabe nem a história do branco, nem a história da conquista, nem a história da república, nem a história da independência, nem a história do golpe militar de 64, não sabem nada. Vivem na escuridão, por isso que não tem rua Aleixo Garcia, por isso que não tem estátua da Aleixo Garcia. Mas é mais grave, porque, além de não saberem a história dos brancos, não sabem nem a história dos povos originários e nem mesmo a história da escravidão. Lembrando que o Brasil foi o país que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade. Então, não está só na hora da gente reconstruir essa nossa história, mas recontá-la. E, para recontá-la, nós temos que contar pelo olhar de três grupos étnicos diferentes. Os brancos, conquistadores, os negros, escravizados, e os indígenas, povos originários, as quais os portugueses jamais teriam conseguido se estabelecer aqui, se não fosse a mandioca, se não fosse a ajuda dos indígenas, se não fossem essas trilhas, todas as grandes estradas brasileiras são originárias de trilhas indígenas. Todas as grandes cidades brasileiras estão localizadas onde haviam aldeias, tabas. O legado cultural e agrícola e biológico que os brancos obtiveram dos indígenas foi indispensável para esse processo colonizatório. A construção do Brasil é feita com sangue, suor indígena e negro. E, claro, brancos também, porque também é bom lembrar, porque às vezes a gente diz assim, o privilégio do branco. Claro que o branco tem privilégio, mas quando você pensa nos açorianos, nos italianos e nos alemães que foram mandados como imigrantes para cá, eles não tiveram privilégio nenhum no início, porque eles foram expulsos da Europa, foram tratar... O branco é capaz de tratar mal qualquer um, inclusive o próprio branco. Os açorianos foram jogados na ilha de Santa Catarina, os italianos foram jogados na Serra Gaúcha, os alemães foram jogados porque eram pobres, porque eram pobres. Mas a questão é que o viés é sempre do colonizador. Então a gente conta a história do Peabiru e do Aleixo Garcia pelo viés branco. Tudo bem, tem um lado que, ok, mas é isso que a Rosana falou e que o Verá referendou. Ele foi como convidado, ele não sabia o caminho, o caminho era Guarani, o caminho era Guarani. E aí também, dentro dessas complexidades, né, de não ficar achando assim, ah, os indígenas eram maravilhosos, vê como é que era essa relação incas e guaranis, como a própria Rosana deixou claro. Tapas e beijos. Havia comunicação, havia troca de conhecimentos, de sementes, mas também havia conflito, também havia guerra, também havia discórdia. Por quê? Porque somos humanos e por sermos humanos somos imperfeitos. E qual é o único jeito de ficarmos menos imperfeitos? É conhecendo os nossos erros do passado, é conhecendo a nossa história e é reconhecendo as complexidades e as complexidades do Brasil são múltiplas e o Brasil é indígena, negro e branco. E enquanto a gente não reescrever a história do Brasil, reescrever a história do Brasil, não apenas de uma forma que a Rosana ajudou a fazer e eu também, mas que mesmo assim é um olhar branco, ela tem que ser reescrita com um olhar de três etnias diferentes e a etnia original é indígena. Cadê a história do que hoje é Brasil contada pelos Guarani? Graças a Deus está cada vez surgindo mais, tem o Cacá Verá, que é aí do grupo do Leonardo, ou seja, um Guarani, tem vários livros publicados, tem o Davi Kopenawa lá de cima, tem o grande Ayrton Krenak, porque é o seguinte, o mundo não é o melhor lugar, mas tem um lado que está piorando e como o Leonardo muito bem lembrou, olha a pandemia que a gente está vivendo, 2020, 2021, agora 2022, vê quanta gente já morreu em 2022, morreu hoje a Elsa Suárez, tudo bem que de causas naturais, mas morreu a Lia Luft, morreu o Voltaire Schilling, grande historiador, tudo bem, as pessoas morrem, mas não é um ano maravilhoso o ano de 2022, por enquanto, né? Então, é um ano difícil, mas por outro lado, o mundo está mudando e está mudando para melhor, sabe por quê? Porque hoje, qualquer pessoa consciente sabe que não dá mais para contar a história e se relacionar com a história só pelo viés europeu e branco. A história do novo mundo é indígena, é europeia e é negra. E hoje em dia, a gente está numa reformulação da história e isso vai melhorar o mundo. Eu continuo acreditando que o mundo vai melhorar e eu continuo acreditando que a nação guarani que resistiu a todos os assédios, a todos os horrores, a conquista e a destruição das missões, do Guairá, do TAP, do Itatim, Itaí, viva, guerra do Paraguai, a guerra do Paraguai, quem é que morreu na guerra do Paraguai? Foram basicamente guaranis do Paraguai, terenas, índios, se diz que foi uma guerra de branco e foi, mas muito índio morreu. Então, os guaranis resistiram, os chavantes resistiram, os Yanomami estão sob assédio, mas resistem. A nação indígena há de renascer, o Brasil há de renascer, esse governo não há de ser afastado, embora a gente não está falando só de governo, a gente está falando de uma coisa muito mais transcendente, de uma ética e de uma decência ligadas à humanidade. E o mundo há de melhorar e se piorou tanto é porque em breve melhorará lá. Só que é o seguinte, amigos, eu vou ter que ir embora daqui a pouco, sabe? Porque eu estou em um evento aqui, eu esqueci que eu tinha esse encontro e às nove horas eu tenho compromissão, cinco para as nove. Mas, claro, talvez tenha alguma pergunta, mas daqui a pouco eu vou ter que ir. Mas eu queria encerrar, também falei demais que nem todo mundo, estou muito feliz que a Rosana está relançando esse livro que é tão importante, estou muito feliz de ter tomado o contato com o Leonardo, depois queria pegar com a Rosane o contato dele e eu tenho certeza que através do estudo da história, que através da paixão que essa história, por exemplo, do Peabiru Desperta, que pode gerar turismo ecológico, turismo de aventura, turismo espiritual, e falo turismo porque o turismo é uma das formas hoje de você gerar dinheiro e conhecimento, dinheiro, conhecimento e diversão. Então, o Peabiru é uma história que permite turismo de aventura, turismo histórico, turismo ecológico e turismo espiritual. No mundo inteiro tem rotas espirituais, todos nós sabemos o caminho do Santiago, gera dinheiro, gera conhecimento e gera evolução espiritual. Então, é isso que a gente tem que se concentrar, na reconstrução da história do Brasil, tem que ser recriada e reescrita e eu não consigo encontrar momento e coisa melhor do que o caminho do Peabiru, o caminho Inca, o caminho Guarani e a saga de Aleixo Garcia. É isso. Bom, amigos, então, a gente recebeu uma série de perguntas aqui dos telespectadores e eu vou apresentá-las e a primeira delas para a Rosana é do André Moreno, está sendo exposta aqui embaixo. É o seguinte, o que o livro traz de novidade dentro da produção historiográfica brasileira e por que essa historiografia oficial negligencia essa história. E também, naturalmente, é para a Rosana principalmente para se tratar de uma análise sobre o papel do livro e também para os demais convidados. É tudo, porque Aleixo Garcia não, praticamente, não existia aqui no Brasil muito pouco conhecido. Na verdade, a história de Aleixo Garcia foi levantada primeiro por pessoas, por um paraguaio, Manuel Domingos, e pelo Erlán Nordenskiol, que também era um europeu, um sueco. Eles, quase no mesmo tempo, eles acharam documentação de 1500 que falava desse cara, desse aventureiro. E abriram a porta para o conhecimento sobre ele. Só que aqui no Brasil, esse trabalho, tanto do Domingos como do Nordenskiol, não foi divulgado, pouquíssimo. Talvez o Sérgio Buarque tenha, como diz o Peninha, o Sérgio Buarque falou algumas coisas, tal, mas não era. Foi muito difícil para mim conseguir coisas aqui no Brasil sobre Aleixo Garcia. Eu tive que ir ao Paraguai, né? Cheguei no Paraguai até o motorista de táxi que me tirou da rodoviária para me levar para o hotel, ele conhecia Dom Alejo Garcia. Senhorita, como não conhece, é nuestro descubridor. Ele veio uma bruca do motorista de táxi. Então, lá no Paraguai, eles conhecem, tem Avenida, Alejo Garcia, ensinam nas escolas e tal. E aqui no Brasil não tinha praticamente nada. Então, o próprio livro já, ele inteiro já é uma novidade, né? O que ele traz de novo é que é ele mesmo, né? As informações que foram tiradas da, conseguidas através da, do olhar que eu tive de que Santa Catarina era Espanha em 1500, não Portugal. Porque, na verdade, quem achou que era Portugal não descobria nada sobre essas coisas espanholas. Aí, consegui descobrir que era Espanha e que nos arquivos espanhóis de 1500 você achava esta figura que não parecia nem verdadeira de tão fantástica que era, que fez essa coisa toda. Então, o livro tem essa coisa toda da novidade e tem um olhar indígena que eu não vou me auto incensar, mas eu me aproximei dos guaranis para saber se eles tinham algo a me ensinar sobre esse episódio. Amigo, eu vou ter que ir embora mesmo, eu lamento, mas é que eu tenho um compromisso às nove horas. Mas eu queria realmente dizer isso, que dentre os méritos da Rosane e desse livro está o fato dela ter sido a primeira e a única a ouvir os guaranis. Porque, cara, essa é uma história da Gurani. Como ela falou? A história do Aleixo Garcia. Como assim? A história do Aleixo Garcia como acompanhante. Quem conduziu a marcha era quem conhecia o caminho. Então, olha, eu realmente, eu me desculpo, mas é que eu tinha um compromisso às nove horas, é agora, eu estou na casa de pessoas, aliás, eu estou na casa de um pesquisador que pesquisa muito, o Leonardo, sobre os indígenas da Terra do Fogo, a Patagônia, o Zona, os Iagã, os Selknen, que estão lá, também, numa luta terrível, lá em Punta Arenas e tal, que é uma luta nossa, né? Mas eu realmente, eu me desculpo, quero ir, mas fiquei muito, muito feliz de ter participado, desculpe, Victor. Muito obrigado, Leonardo, a gente fica em contato. Desse aparece aqui por Floripa. Eu vou te visitar, e a gente vai fazer essa campanha juntos, 500 anos do Aleixo Garcia, o ano que vem. No ano que vem, 23. Pode ser? Será, muito obrigado. Muito prazer. Então tá bom. Obrigado, Victor. Tchau, amigos. Opa. Tem mais perguntas, Victor? Não. Não. Sim. A próxima pergunta é do Sandro Roberto, é o seguinte, gostaria que a Rosana compartilhasse com todos como foi popularizar a Aleixo Garcia no Carnaval. Ele deve estar se referindo a um evento específico. E ele conclui, né? Para mim, experiência única. Nossa. Que legal ver que o Sandro tá participando. É muito tempo que eu não vejo o Sandro. Popularizar a Aleixo Garcia na Avenida, o Carnaval de Florianópolis foi, para mim, uma coisa incrível, porque eu sou completamente dura, eu sou europeia, não sei, samba, para mim, é uma coisa que não está no meu DNA, mas o pessoal da consulado me levou e eu levei alguns outros durões que nem eu, tipo antropólogos, historiadores, esse pessoal da academia, levei para a quadra da escola, ensaiamos bastante, fizemos um Carnaval muito fantástico com a maestria de todas as pessoas especializadas da consulado, que transformaram a história de Aleixo Garcia num baita enredo de Carnaval e ganhamos. Em 2005, fomos campeões do Carnaval de Florianópolis com essa história. Foi muito divertido, foi uma experiência ótima. pode dizer, Victor. A gente está com um probleminha aqui que o microfone às vezes demora um pouco para abrir, para fechar. tem uma última pergunta aqui do William Breno Vida, o sobrenome dele. E a pergunta é a seguinte, faço parte do caminho da Mata Atlântica em Santa Catarina. Poderíamos somar esforços para recontar o Peabiru por meio de trechos dessa imensa trilha que vai religar o rio ao Rio Grande do Sul? Se refere, portanto, ao caminho específico. Eu não estou escutando, poderíamos somar esforços para recontar o Peabiru por meio de trechos dessa imensa trilha que vai ligar do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul? Não entendi muito bem a pergunta. Ah, é que ele está se referindo ao Peabiru litorâneo, que foi também uma coisa que demorou que havia a ficha para mim, mas caiu e aí eu fiz um trabalho sobre o Peabiru litorâneo, que é 1.500 km aproximadamente, pela beira do mar, também trilhada pelos guaranis. Os guaranis sempre falavam para mim desse caminho da beira do oceano e eu não me tocava que era uma coisa ligada ao Peabiru. E era do Rio de Janeiro até o Rio, do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, 1.500 km pela beira da praia e passava lá na terra do William. Não é, William? Legal. Eu não sei se é possível fazer alguma coisa, mas talvez as pessoas tenham essa iniciativa de trabalhar com o Peabiru litorâneo. Pode ser. Tenho mais uma pergunta aqui que é da Giovana e é direcionada ao Leonardo e à Rosana. É o seguinte, poderiam, por favor, abordar a relação entre significado cultural e necessidade material da caminhada na cultura guarani? aí o Leonardo ou a Rosana, quem preferir Eu prefiro que o Vera fale, por favor. Perfeito. Eu quero tomar uma água enquanto o Vera está falando, viu, Vera? Vou ficar te escutando, vou tomar uma água que estou bem desidratada aqui. Com licença. Está aqui do ladinho na mesa. Pode falar. Sim. É uma pergunta interessante, na verdade, assim, a trilha, o caminho era o caminho já é cultural, então, porque o caminho era utilizado para muitas atividades que os guarani tinham, então, esse caminho era utilizado e muito, assim, pelos guarani, por conta do, às vezes, tinha algum remédio, por exemplo, que não existia em uma região. Então, quando a aldeia precisa, então, um grupo é feito para buscar esse remédio, essas plantas, né? Então, tinha um grupo que viajava por conta disso. E também, outro era porque, às vezes, uma família que mora muito distante, né? Às vezes, tinha necessidade de visitá-lo. Então, também tinha o grupo que ia junto com a família e também usava a trilha. Então, a trilha era sempre usada, inclusive, a trilha do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. essa era mais ou menos cotidiana, porque tinha várias aldeias que ligavam a esse trecho. Então, várias aldeias tinham contato. E também, outro era por mensageiro, que era muito utilizado também. Mensageiro é tipo jornal, hoje, tipo jornal. Então, o mensageiro, então, vai de uma outra, de uma aldeia para outra levar a mensagem, notícia, o que aconteceu na aldeia de importante, o falecimento de alguém. Então, isso tudo, esses mensageiros que levavam essas notícias. Então, por esse motivo, então, é que esses caminhos eram bem utilizados. Sempre eram utilizados no dia a dia. Então, é por conta de várias aldeias. E o outro era também, também era utilizado pelos caminhos dos religiosos, em busca de uma nova aldeia, para construir uma nova aldeia. Então, também, um grupo todo da aldeia fazia essa caminhada. era muita gente. Então, isso é realmente cultural. E, agora, para caminho para Peru, para Bolívia, Uruguai, então, isso já era mais político ou religioso. porque os guaraní iam ter contato, às vezes, tinha convite deles também para poder visitá-lo. E, nessas caminhadas é que os guaraní também foram descobrindo que esses semideus também tinham o seu lado escuro. É por isso que tinha essas desavenças também, de vez em quando, porque os guaraní foram descobrindo o que eles faziam também de bom e de ruim. Então, com o tempo, então, os guaraní também foram vendo que era ser humano igual a gente. Tipo, isso também aconteceu depois de alguns anos. Enquanto mental e também sementes também era importante para os guaraní, porque semente era diferenciado, então, para os guaraní era bom cultivá-lo também um pouco e adaptá-lo. E também, como os guaraní também não possuíam ferramentas, e eles tinham essa ferramenta, então, também os guaraní faziam troca dessas ferramentas para poder utilizá-lo. Então, eram essas coisas que aconteciam. E aqui, eu queria abordar também rapidamente com relação a uma visita que eu fiz também para no norte do país, na Amazonas, o povo Tucano, lá de Cachoeira, agora fugiu o nome, que era São Gabriel da Cachoeira. Então, eu estive lá em 2007, e lá também aconteceu uma coisa bem interessante também, que eu não acreditei, quer dizer, foi uma coisa diferente também. Lá eu fui recebido pelas lideranças, pelos caciques lá, como herói, como... Foi surpreendente para mim. E aí, eles explicaram por que isso, por quê? Porque na visão deles lá do norte também, os guaranis foram os guerreiros, foram heróis, porque os guaranis fizeram a guerra, fizeram... Defenderam a nação e também não deixaram que os brancos chegassem rápido a esse povo lá do norte, que depois, alguns anos depois, é que eles tiveram contato já com... Já com... Os guaranis já catequizaram. Essa história é bem interessante, achei interessante. Eles, na visão deles, os guaranis são heróis, porque eles fizeram a defesa, fizeram essa guerra, para poder realmente também não deixar que chegue a outro povo e também que ficasse mais isolado e também mais protegido. Então, essa era a visão deles lá. Foi interessante para mim. Agora, companheira Rosana, referindo-se à mesma pergunta, a gente vai destacar aqui. O quê? Agora, se você quiser, Rosana, falar sobre a pergunta, essa que está destacada, da Giovana, que é abordar a relação entre o significado cultural e necessidade material da caminhada na... Eu acho que o Vera já abordou tudo. Eu só queria parabenizar o Vera por ter lembrado dessa... dessa ótica amazônica sobre a... a valentia Guarani, porque os índios do Sul, o Guarani, principalmente, foi o que levou mais tempo combatendo os recém-chegados europeus e aí, com essa resistência dos povos do Sul, dos povos indígenas do Sul, fez com que... e foi enfraquecendo o europeu, digamos assim, para que ele chegasse depois em outras regiões do Brasil. Na verdade, o Guarani foi um sparring, ao contrário, ou seja, o Guarani deu uma segurada nos invasores para que eles não fossem com toda a força em outras regiões do Brasil. Eu vi esses dias os amazônicos falando sobre com essa ótica do papel dos índios do Sul. Na verdade, foi Guarani, foi Tupi, foi o Caigang, enfim. E é isso, acho que eu não tenho mais nada a dizer. tem mais uma pergunta aqui, é o Daniel Moreno, é também para o Leonardo. Seu relato tem peso vital no livro de Rosana. Como foi que se desenvolveu o contato com a Rosana e as entrevistas? Você já tinha sido entrevistado sobre esse tema antes? Na verdade, com a Rosana, a gente acho que nós encontramos através das minhas palestras que eu fiz na região de Florianópolis, porque na época também eu fazia muitas palestras, que muita gente me chamava, a universidade, algumas entidades não governamental, próprio governamental, me chamavam para fazer palestra. Acho que nesse sentido é que nós fomos se encontrando e mais tarde então sobre essas histórias guaraní com Aleixo e com o povo incas. E na verdade sobre isso eu nunca tinha falado, na verdade. Foi a primeira vez que a gente conversou com quer dizer, eu conversei com a Rosana, foi a primeira vez. Também isso também para mim foi interessante porque onde também busquei na memória as histórias dos meus avós, dos meus antepassados. Então foi importante para mim também porque a gente parece que estava adorbecido, aí depois acorda, então é interessante. E para mim foi uma honra também de conhecer a Rosana e também de ter participado do livro e também das entrevistas. e hoje eu consigo assim também comparar melhor a história do meu povo, que o meu povo guaraní é praticamente mais de 500 anos de contato com os não indígenas e isso é muita história para ser contada, não é pouca coisa. e para mim foi como eu falei, foi muito bom de ter falado sobre isso, uma coisa que estava adormecido, guardado e de repente está aí no livro. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui? Boa noite. Diz assim, poderia falar sobre a relação dos incas e guaranis com o povo latino-americano de hoje em dia enquanto resistência ao colonialismo? Essa pergunta está aqui grafada para a Rosana, mas eu imagino, tenho certeza que o Leonardo e tanto a Rosana podem falar. Sobre o que a relação de incas e guaranis? Não entendi direito. Deixa eu ver aqui. A pergunta diz o seguinte, poderia falar sobre a relação dos incas e guaranis com o povo latino-americano de hoje? Com o povo latino-americano de hoje em dia enquanto resistência ao colonialismo. Bom, os dois povos tiveram suas resistências ao colonialismo. Primeiro, eles tiveram a relação entre eles, que é uma coisa que no Brasil não se falava. Primeira vez que eu fui conversar com o pessoal acadêmico a respeito de guaranis e incas, o pessoal achou que eu estava inventando, porque não era uma coisa muito conhecida na história do Brasil essa relação entre os índios das terras baixas e os índios das terras altas. E a questão da resistência foi muito forte também desses povos com relação aos invasores. inclusive teve uma parte interessante que eu não tenho mais os detalhes porque a minha cabeça piorou muito depois do meu AVC. Mas os guaranis após a chegada dos invasores na terra dos incas os guaranis fizeram uma guerra contra os espanhóis uma parte dos espanhóis em defesa dos incas inclusive a reivindicação dos guerreiros guaranis era a devolução do tesouro que foi roubado dos incas. Veja que interessante, né? Eles queriam que os espanhóis devolvessem aos verdadeiros donos andinos tudo aquilo que foi roubado pelos espanhóis. E isso foi uma indicação guarani. Então eram tinham tapas e beijos mas na verdade a relação guarani com relação aos incas era uma relação muito saudável muito legal de troca mesmo de conhecimentos amizade mesmo. Então veja que legal os guaranis lutaram exigindo dos espanhóis a devolução de tudo que foi roubado dos povos andinos. Leonardo quer falar alguma coisa da pergunta? essa pergunta é bem ampla né mas é hoje acho que mais do que nunca os guaranis sempre foi isso é um povo da resistência é um povo que contribuiu também com o país hoje que apesar de não estar perfeito mas acho que os guaranis também criou né assim quer dizer a luta aqui no Brasil é tudo está ligado também com a história guaranina com a resistência guaranina inclusive eu participei muito também é com o pessoal é é enfim esses é organização que surgem no Brasil para é defender é a questão social então com a relação a isso também a contribuição dos guaranis também é muito grande eu acho que toda a história hoje com a relação à resistência aqui no Brasil tem a ver com a própria história do povo tupi tudo está ligado porque acho que é o fundamento da resistência está muito ligado aos povos originários porque que nem hoje apesar de claro que tem alguns é é luta tipo fake que às vezes então por isso ignore também a história indígena mas tem muita gente né muitos segmentos sociais que são muito sérios né então também é considera muito a questão da resistência indígena então isso é pra mim é a a resistência enquanto com a toda essa política colonialismo tá muito quer dizer a resistência indígena tá muito forte nessa questão eu vejo assim que que nem Brasília por exemplo muita gente fala assim que sozinho diz pra levantar o pessoal da cadeira ali do congresso então é o próprio pessoal dos movimentos sociais eles falam isso então quando a gente tá lá eles falam assim nossa que legal que legal então eles também reconhecem essa resistência é isso bem bom amigos nós estamos encaminhando já pro encerramento né da nossa transmissão o lançamento do livro digital da companheira Rosana Bond a saga de Aleixo Garcia e bem antes de passar pra fala final de despedida dos nossos convidados recordá-los né que o modo de adquirir o livro é entrando no site da loja do jornal a nova democracia né cujo link é loja.anovademocracia.com.br lá vai ter um setor que é e-books né e dentre esses e-books que estão sendo vendidos está já desde agora é o a saga de Aleixo Garcia né que está sendo lançado aqui a gente vai deixar o link no comentário aqui do do bate-papo né que já vai direto pra pra essa sessão do site do da loja do jornal então a gente vai passar a palavra é primeiro pro Leonardo depois pra Rosana e encaminhando já pra nossa conclusão bom pessoal tô muito feliz né com esse live é foi importante né assim essa conversa espero que tenha ajudado né assim falar um pouco da história do meu povo guaraní é e também assim eu agradeço né cada um de vocês é por essa paciência e também pela é é pelo interesse né e e assim que a gente vai construindo né nossa caminhada né o caminho hoje é não é mais é caminhar é físico mas hoje o caminho é é por aqui então a gente vai buscando esse interação e e vamos ter essa resistência né enquanto a que nem a história do meu povo tem essa resistência cultural é política então é importante né obrigado a todos agora a Rosana bom igualmente eu queria agradecer você Vera por ter estado com a gente aqui nesse nesse momento legal do lançamento do livro que você foi um dos culpados desse livro existir porque você me ajudou muito com as tuas informações com as tuas confirmações porque muita coisa eu não sabia e eu volta e meia recorria a você né pra perguntar você me enrolava quase sempre bastante mas aí num certo momento você você passava as dicas e me ajudou muito te agradeço agradeço também mais uma vez ao companheiro lá de Jaraguá do Sul o Fábio Kravusky Nunes que também não saiu o trechinho que eu escrevi no livro dizendo que ele tinha me passado informação de um texto de 1500 mas há de sair agora com essa bruca pública liga a sair então agradeço também opininha todos os companheiros do jornal e da editora que estiveram com a gente nesse evento os parentes indígenas principalmente os meus parentes guarani agradeço muito por tudo que eles têm feito e agradeço pela resistência também pela luta que isso me orgulha muito né de vocês serem realmente o terror de Brasília boa noite bom amigos então estamos encerrando a nossa transmissão em nome da editora emberê agradecer especialmente a Rosana e tanto pela presença como pelo trabalho e enfim a decisão de fazer tanto a edição virtual como o próprio lançamento aqui esse evento virtual também agradecer a presença do Eduardo Peninha que teve que sair um pouco mais cedo por um outro compromisso e também a presença e a contribuição do Leonardo Herá Tupan e creio que nós lançamos em um nível correspondente né um elevado conteúdo aqui essa obra importante da história do nosso subcontinente então é isso a gente agradece a todos que assistiram recordando que a forma de adquirir o livro é na loja do a nova democracia a gente vai colocar no final aqui novamente toda a forma de adquirir o livro e estamos encerrando aqui uma boa noite a todos e até a próxima on